Então vamos dar início aqui ao nosso arroz cremoso, arroz doce cremoso. Aqui nós vamos colocar duas xícaras de arroz e quatro xícaras de água. A mesma medida da... a mesma xícara que nós colocamos de arroz, nós vamos colocar quatro de água. Vamos dar uma mexidinha aqui. A minha xícara que eu uso aqui para fazer esse arroz doce é de 200 ml, tá bom? 200 ml. Então nós vamos deixar secar, não deixar secar muito, quando estiver assim, ó. Desse jeito que vocês estão vendo, ó. Já quatro para ficar sequinho o arroz, vocês vão baixar o fogo e vão colocar açúcar, uma xícara de açúcar. Vai mexer bastante. Esse arroz doce cremoso ele é muito saboroso, delicioso, muito bom mesmo. É um arroz tradicional, pessoal, então eu não vou colocar aqui cravo. Se você quiser colocar cravinho, você pode pôr, tá bom? É um arroz tradicional, um arroz doce tradicional, muito delicioso mesmo. Então agora nós vamos colocar aqui creme de leite, uma caixinha de creme de leite. Que coisa... Coloquei o creme de leite agora, chega... já dá aquele sabor diferente já. Já dá para ver que está ficando... vai ser um arroz doce muito delicioso, muito saboroso mesmo. É sempre importante ficar mexendo para ele não grudar no fundo da panela e queimar. Tá bom, amigos? Então agora aqui, que nós já mexemos bastante, né? Vamos colocar leite condensado. Vamos lá. E é uma caixa de leite condensado que é de 395 gramas. É o que marca na caixinha. Ela para ser ML, né? Mas marca 395 gramas. Então vamos colocar aqui. Vamos espremer bastante aqui. Para não ficar nada na caixa. E vamos mexer, amigos, aqui. Esse nosso arroz doce cremoso e saboroso. Muito bom mesmo. Muito bom, muito delicioso. Se vocês estão gostando aqui da nossa receita, deixa um joinha aí. Deixa um comentário dizendo o que acharam. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Para vocês receberem muitos vídeos super daora e deliciosos. Somente aqui do canal Arte dos Irmãos. Olha só que coisa boa. Muito bom mesmo. Agora, amigos, nós vamos fazer outra coisa muito boa. Uma dica que eu vou dar para vocês agora é do leite. Um litro de leite. Você não vai colocar o leite gelado, nem o leite frio. Você vai colocar o leite quente. Pegando fogo mesmo aqui no nosso arroz doce. Nesse preparo que nós estamos fazendo. Porque isso aqui vai deixar o arroz doce mais cremoso. Então, não coloque o leite frio. Siga do jeito que eu estou fazendo aqui. Que vocês não vão se arrepender. E 100 gramas de coco ralado. 100 gramas de coco ralado. Para não ficar muito doce, aquele doce enjoativo. É melhor comprar o coco ralado que não seja adoçado, né? Adocicado. Compre aquele sem açúcar. Aí ele vai ficar só com o doce mesmo do açúcar que nós colocamos e do leite condensado. Aqui nós vamos deixar o ferver no fogo baixo. Para sair a água do leite. E ficar só o cremoso. Que fica delicioso. Fica muito bom mesmo. Muito bom. Olha pessoal, aqui como já está mais grosso. Já engrossou. Tem que ficar mexendo como eu já estava quase querendo queimar. Aqui o fundo da panela. Fica muito. E quando esfria, então. Sensacional. Muito bom mesmo. Então, esse foi o nosso arroz doce. Agora eu vou experimentar. É isso aí amiguinhos. Vamos experimentar aqui o nosso arroz doce. Pessoal, o tamanho da panela que a gente fez aqui em casa. Panelão, hein? É sério. Então, o meu irmão vai começar experimentando. Eu peguei uma xícara bem pequenininha, pessoal. Dá uma olhada no tamanho dessa xícara. E se você quiser, você também pode colocar... Canela. Canela, pessoal. Coloca canela. Eu gosto de colocar só um pouquinho. E se você quiser colocar cravo, você pode ficar... Fique à vontade, viu, pessoal? Porque esse arroz é o arroz tradicional. É aquele feito pela vovó mesmo. Tá bom? Então vamos experimentar. Então vamos lá. 3, 2, 1 e... Não, não vou competir. Come o tempo, eu como o meu. Pessoal. Lembrei da minha avó. Muito bem. A avó é a mora. Muito gostoso, pessoal. E se vocês gostaram aqui da nossa receita...